Eu acho que foi uma conquista e eu atribuo esse prêmio a dedicação, o comprometimento do grupo. É um grupo que já vem formado há um tempo e nós, ao longo desse período, fomos aprimorando técnicas de trabalho. Isso tudo graças à nossa juíza, que é uma gestora muito solidária também, uma gestora humana. Ela tem um lado fraterno e sabe ser muito precisa nas decisões quando são tomadas na unidade. Então, isso tudo deu um direcionamento e a gente conseguiu chegar. A gente já, anteriormente, recebemos em duas oportunidades o selo ouro e agora recebemos esse prêmio com muita alegria, como mesmo o senhor disse, no ano de muitas dificuldades. Porque é uma gestão que teve que também se reinventar. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos que fazer o trabalho todo em telepresencial, organizar a unidade para que as audiências acontecessem dessa forma. Então, é um prêmio muito bem-vindo. Eu atribuo ao grupo e à gestão da nossa magistrada. É uma perspectiva mais positiva, tendo em vista que a gente já conseguiu esse lado positivo no ano de 2020, com todas essas adversidades. Então, a gente chega ao ano de 2021 com a responsabilidade de que deve ser mantido esse ritmo, mas um pouco mais confiante. Porque até então, em 2020, tudo era novo. E agora, em 2021, já amadurecemos a ideia de que esse plano de trabalho virtual já veio também para ficar no desempenho das atividades. Eu dedico esse prêmio, porque não é meu exclusivamente, é de um grupo. Eu dedico a esse grupo de trabalho, a juíza que confiou em todos nós, porque é um grupo que foi formado. E ao longo desses anos, a gente teve essa confiança muito forte da nossa juíza. E agradeço imensamente, porque nesse grupo nós contamos muito com a solidariedade. Então, a gente se equilibra diante dessa solidariedade. Quando um tem uma dificuldade numa situação, o outro vem, acolhe e tenta resolver, porque a gente sabe que a gente está resolvendo, não é uma situação em particular, é uma situação da unidade. Então, agradeço demais a colaboração individual de cada um, porque eu sei que eles vieram para fortalecer o grupo da 18ª. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL